Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. 13 municípios estão em situação de emergência por causa de chuvas intensas ou pela seca e estiagem. O Ministério da Integração Nacional publicou o reconhecimento hoje no Diário Oficial da União. Nós vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa tarde outra vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos. A medida vai permitir que as prefeituras tenham acesso a ações de socorro, assistência, recuperação de áreas danificadas e também restabelecimento de serviços essenciais. Os municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida por conta da seca e da estiagem foram, na Bahia, Caldeirão Grande, Euclides da Cunha, Itiúba, Jaguacuara, Mucururé, Rui Barbosa e Tucano. Em Minas Gerais, Machacales, Novo Horizonte e Ponto dos Volantes. E em Sergipe, a cidade de Nossa Senhora da Glória. Por outro lado, os municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida por conta das chuvas intensas foram Lucélia, em São Paulo, e Procrane, em Minas Gerais. Para receber a verba e os materiais de apoio emergencial, esses municípios precisam apresentar o plano detalhado de resposta por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, que está disponível na página do Ministério da Integração Nacional, na internet. Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. E o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores querem que mais brasileiros votem nas próximas eleições. Para isso, simplificaram o processo eleitoral para cerca de um milhão e meio de eleitores que moram fora do país. Saiba então como vai funcionar. A iniciativa lançada vai simplificar procedimentos como o alistamento eleitoral e a emissão do título para brasileiros que vivem no exterior. Agora, a maior parte do processo pode ser feita pela internet. O ministro interino das Relações Exteriores destacou a parceria do Itamaraty com a Justiça Eleitoral e disse que a medida ajuda a garantir que mais brasileiros tenham assegurado o direito a votar e a exercer a cidadania. O título NET facilitará a regularização da situação eleitoral dos brasileiros que vivem fora do país. Além disso, essa ferramenta demonstra o quão avançada é a tecnologia de nossa Justiça Eleitoral, vista hoje como uma referência em todo o mundo. O que estamos fazendo com o título NET é simplesmente pôr mais esse progresso tecnológico a serviço de nossos cidadãos. Segundo o Itamaraty, dos cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem fora do país, estima-se que pelo menos 1,5 milhão poderia participar das eleições. Mas no último pleito, apenas cerca de 460 mil pessoas foram registradas. A expectativa é que com a nova ferramenta, o número de brasileiros no exterior aptos a votar, aumente. O cidadão deve preencher um formulário no portal do TSE na internet e anexar a versão eletrônica dos documentos necessários. Depois da análise pela Justiça Eleitoral, o título de eleitor será enviado ao consulado brasileiro mais próximo do cidadão, que precisará se deslocar apenas uma vez até o local para retirá-lo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral destacou que a medida reduz custos e prazos. Antes, o brasileiro expatriado levava cerca de seis meses para obter a emissão do seu título num procedimento demorado e custoso, que exigia diversos deslocamentos do eleitor até o consulado para realizar o cadastro, entregar documentos e receber o título. O uso da tecnologia da ferramenta Título NEC permitiu o preenchimento de um formulário online diretamente no portal do TSE e o envio eletrônico dos documentos, agilizando todo o processo de concessão do título. O número de trabalhadores desempregados e subocupados chegou a mais de 24 milhões de pessoas no ano passado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, mostrou também o resultado do último trimestre de 2016. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A PNAD Contínua mostrou que no último trimestre de 2016, a taxa de subutilização da força de trabalho fechou em 22,2%. Esse indicador faz parte de uma nova abordagem do IBGE, mais detalhada, que reúne dados de pessoas que estão desocupadas, mas também as que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de trabalhar mais, e ainda aquelas que não estão procurando emprego, mas gostariam de trabalhar. A região Nordeste foi a que apresentou a maior taxa, com 33%, e o menor índice ficou no sul do país, com 13,4%. Nesta última divulgação, temos ainda mais duas novidades. As categorias que medem o tempo de procura por um trabalho, e também a taxa de desocupação por pretos ou pardos, que ficou acima da média nacional. Essas novas categorias vêm trazer mais clareza sobre a realidade dessas pessoas, para que seja possível a realização de políticas públicas para corrigir essas distorções. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. A internet está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E a interação entre aparelhos como celulares, relógios e televisores já é uma realidade e leva um nome, Internet das Coisas. Até setembro, o governo vai apresentar um plano nacional de internet para esse setor. Mas quem explica para a gente é a repórter Luana Karen. O futuro chegou, e pode não ser tão incrível quanto os Jetsons, que teve o primeiro episódio exibido há quase 50 anos. Mas já é possível fazer exercícios com um professor que está a quilômetros de distância. Também dá para pedir comida a uma máquina e andar em esteiras que encurtam o caminho. A internet conectou o mundo e o desafio agora é integrar as tecnologias. Essa casa é um exemplo de como a integração pode facilitar o dia a dia. Eu tenho um painel eletrônico que substitui os interruptores da casa, então todos os circuitos de iluminação estão nesse painel. E esse painel tem uma comunicação com o smartphone ou tablet, sem fio. Quando eu mando aqui um comando de ligar a luz, esse comando está indo para a central e da central vem para o painel. A rede de objetos que se comunicam e interagem de forma autônoma via internet recebe o nome de Internet das Coisas. E você pode estar fazendo parte dessa revolução sem nem ter notado. Esse é um outro exemplo prático. Enquanto o caminho na esteira, o relógio marca meus batimentos cardíacos, a distância que eu percorro e até a quantidade de calorias que eu gasto. Terminado o exercício, é só sincronizar o relógio com o celular e todas as informações registradas aqui, vem para cá e eu posso usar como eu quiser. Com as informações recebidas e processadas, o dispositivo sugere ações, atuando para, por exemplo, mudar algo no ambiente de forma automatizada. Nós já temos hoje condições de remotamente os médicos e pacientes de diabetes estarem acompanhando a quantidade de açúcar no sangue para monitorar o paciente através da internet. Há no Brasil cerca de 20 milhões de conexões máquina-máquina. A previsão é que o número salte para 42 milhões em 2020. No mundo todo, até 2025, o total de objetos conectados deve ficar entre 100 e 200 milhões. Aqui no Brasil, o governo quer expandir as conexões máquina-máquina e por isso fez uma consulta pública para montar um plano nacional com diretrizes e medidas capazes de impulsionar a internet das coisas no país. Nenhum lugar do mundo, a construção de um plano nacional de internet das coisas tem sido feita como no Brasil, usando a toda a sociedade. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.